Vamos lá, vamos lá, o vereador Zé Filgueira falou na Câmara, dá tempo, dá tempo, dá tempo, o vereador Zé Filgueira falou na Câmara, ele justificou aí a passagem molhada que ele construiu, ele construiu, que era um construtor, na época, construtor, na época, candidato a vereador, era construtor do município, construiu umas passagem molhada que hoje virou sorrisar umas bichas. Passar e sorrisar, é Zé, aí o Zé veio dizer, não, preste atenção no que ele disse, é um caminhão que passou na hora e afundou, oxe, e essa passagem molhada não era para passar caminhão não? Zé, essa passagem molhada era para passar só o carro pequeno? Horrível o da Câmara, essa semana foi uma negação, espero que a sexta-feira seja melhor, mas assim, ele justificou que quando ele construiu a passagem molhada, colocou o aterro, mas passou um caminhão, uma prancha, contratou em cima e afundou. Sim, mas não era para passar, não, mas essa passagem molhada era só para passar carro pequeno? Ou carroça, ou jumento, ou as pessoas? Eita Zé, eita Zé, projeto de indicação pede isenção de taxas de impostos cobrados pela Prefeitura aos comerciantes. Foi dado entrada lá na sexta-feira, é um projeto de indicação, aquele projeto de indicação é um requerimento mais aprofundado, um requerimento mais aprofundado, e esse projeto de indicação é pedindo para que seja dada isenção aos comerciantes. Agora eu pergunto, qual a taxa e quais os impostos que é cobrado do município aqui para os comerciantes? O que eu conheço é só a taxa de alvará, somente a taxa de alvará. ICMS é pelo Estado, ICMS é através do Estado, e o Estado recolhe o ICMS e é repassado para o município através do Estado. Isso não pode. Outra coisa, esse projeto não pode cortar impostos, não pode. Ele pode prorrogar, por exemplo, a pessoa tem uma data para pagar, pagar só daqui a 60 dias, mas a lei não permite, o que nós estamos analisando. Outra coisa, somente a taxa de alvará, porque a Prefeitura, eu cobro aqui direto, as Prefeituras não cobram. ISS, que é Imposto Sobre Serviço, não cobram. Os bancos ganham dinheiro, mas não pagam, os bancos não pagam ISS, que era para pagar, os bancos eram para pagar ISS aqui no município, mas não cobra dos bancos. Porque se cobrar, os bancos ficam com raiva. Mas rapaz, é de lascar um negócio desse, não é? Então, os bancos teriam que pagar, quando uma construtora viesse fazer um serviço, uma reforma, ou uma construtora viesse fazer, por exemplo, um asfalto desse aí que vai para a serra, ela tem que pagar ISS, que dá uma grana preta, mas não cobram. O assunto de Canoas foi construído, não foi pago um centavo de ISS, que os prefeitos não cobram. Então, é preciso que seja aprofundado mais esse debate, né? A intenção dos vereadores é boa, mas não vai render, porque somente a taxa que cobra é a taxa do alvará, e que pode ser somente prorrogado, né? Deixado por mais um ano, tirado no ano seguinte ou no meio do ano, porque não pode isentar de nada, né? A lei é muito clara. Tem um projeto do Executivo, foi dada entrada lá na sexta-feira, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato com a Ancoeste. Você sabe que a Ancoeste retornou, que é a Associação dos Prefeitos do Cariri Oeste, e o prefeito pediu a autorização à Câmara para celebrar esse contrato, tá certo? Para poder pagar a parcela lá da Ancoeste. Também outro projeto, que altera o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, tá certo? E valorização dos profissionais da educação. Tem um projeto de Zé de Letícia, que cria o Serviço de Orientação e Defesa ao Consumidor. Precisa que você aprofundar mais, né? Para debater, para saber o que, como é que vai ser, se isso vai ser benéfico para o consumidor mesmo, que vai ter uma fiscalização. Foi dada entrada no projeto do vereador Zé Letícia. O vereador Zé Letícia também deu entrada de um pedido, de um requerimento, para a construção da pista de pedestre aqui, que vai para o Crato. Uma pista de pedestre até chegar na capela, tá certo? Mas, essa pista de pedestre já está sendo solicitada, já foi solicitada, antes mesmo do vereador pedir, ao governo do estado, a uma secretaria do estado, parece que quem tem que fazer é a secretaria do estado. O município não pode fazer. Fizeram na gestão passada aquele negócio, pé de Mandacaru ali, portal, fizeram aquele portal, mas nem sabe se aquilo foi legal, porque nem poderia ter construído, teria que ter uma autorização do estado, que aquilo não pode construir via do estado. Mas, as informações que eu tenho, né, que eu tive aqui, parece que já vai ser construído essa pista a pedido do prefeito Libório, né? Lá, a uma secretaria do governo do estado do Ceará. Eu acho que, na Câmara, foi só isso. A vereadora Verinha, eu me lembro aqui, que a vereadora Verinha pediu, em requerimento, para a presidência da Câmara, para a direção da Câmara Municipal, a cópia do contrato da Cagesse, para ser analisada. Muito importante isso aí. Eu quero ver quem é que vai ter coragem de punir a Cagesse, porque se for ver o contrato, tem muitas coisas que a Cagesse faz que não era para fazer. Tá certo? Eu vou acompanhar isso aí. Fique sabendo de tudo, com José Lio Leite.